Oi gente, o que vocês acham de um frango assado, suculento e recheado para festa de final de ano? Ideia ótima, né? E é essa receitinha de hoje. Se você gostar da receita, não esquece de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito. E se você ainda não for inscrito no canal, pode se achegar, se inscrever e fazer parte dessa família maravilhosa que é esse canal. E seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos lá? Frango, azeite, água, vinho, alho, chimichurri, açafrão, tempero baiano, sachê de temperos e sal. Manteiga ou margarina para abesuntar o frango e mostarda. Para o recheio, batata, azeite, cebola, bacon, chimichurri e sal. Aqui eu tenho um frango de 3 kg, mais ou menos. A embalagem pesava 3,80 kg, mas aí você tira, desconta água, desconta um monte de pelanca que vem, porque vem pelanca, vem sebo que você tira. Tem os miúdos do meio. Então o frango aqui diminuiu bem. Mas, estava pesando ali na embalagem 3,80 kg. O frango é bem grande. Estou dando essa ideia de fazer um frango recheado, porque o chester e o peru, como todo ano, está muito caro. E o frango aqui está bem baratinho. O frango é saboroso. Se você fizer ele bem temperadinho, recheado, fica muito, muito bom. Fica até melhor mesmo do que um chester. Quem não pode comprar o chester, ou quem não gosta, quem não quer, vai de frango mesmo. Olha, então aqui eu já tenho o frango. O que eu fiz com esse frango? Eu tirei o saquinho do meio de miúdos. Olha, eu lavei muito, muito bem, olha. Está bem limpinho ali dentro. Lavei bem na água corrente. Eu tirei aquela parte de cima aqui, do rabinho dele. Nessa parte de cima, fica uma sujeirinha. Então é preciso tirar. Então você tira a parte de cima. Olha, e essa parte aqui eu deixei. Tirei o sebo que vem. Vem bastante sebo aqui. E vem bastante sebo aqui nessa parte do pescoço. Um pouco da gordura eu deixei. Agora o sebo mesmo, eu tirei tudo, tá? Lavei bem na água corrente. Depois eu peguei o vidro de vinagre, espirrei aqui. Passei vinagre nele todo, por dentro e por fora. E enxaguei novamente na água corrente. Enxaguei muito bem. Depois eu peguei uma faca e fiz uns furos. Para penetrar bem o tempero. Aqui uma faquinha. E é só, olha, fazer os furinhos. Só que eu fiz esses furos internos. Dá até para ver, olha. Já está bem furadinho. Olha aqui, ó. Bem furadinho. E eu fui com a faquinha enfiando. Então eu enfiei aqui a faquinha e furei as coxas sobre coxa. Olha aqui, ó. Por aqui, eu fiz furinhos também, olha. No peito, tá vendo? Fiz bastante furos. Eu não gosto de furar a pele. Eu gosto que a pele fique inteirinha. Para não arrebentar, porque fica mais bonito. E aqui, nessa parte que a faca não alcançou. Eu fiz furo aqui, ó. Por dentro. Olha. Dá para vocês verem. Ele já está todo furadinho. Frango limpinho, lavadinho. Vou trocar de recipiente. Esse frango veio com a coxa quebrada, olha. Que pena, né? Bom, vou trocar de recipiente. Colocar aqui. Porque é maior. E vai caber os temperos. E também tem tampa. A hora de guardar vai ficar muito bom. Vou colocar o frango aqui. Com o peito para baixo. Vou reservar aqui do ladinho. Aqui, nesse recipiente. E eu vou misturar todos os ingredientes do tempero. Vou colocar o sal. O sal eu estou usando uma colher de sopa bem cheia. Bem generosa. Colher de sopa de mãe. Porque precisa ficar bem salgadinho o tempero. Para penetrar no frango. O frango vai absorver bem. Então precisa estar bem salgadinho. Vou colocar o açafrão. Tempero baiano. Tempero baiano eu que preparei. Então ele não está muito apimentado. E quem quiser, quem não viu a receita, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que possa ver. O de supermercado é bem apimentado. Então quem não gosta de pimenta, cuidado aí. Pode colocar menos ou até não colocar. Mas o tempero baiano dá um saborzinho todo especial no frango. O chimichurri. Temperinho muito bom. Dá um saborzinho muito bom também. O alho. Dois dentes de alho bem picadinho. O azeite. Mais ou menos três colheres de sopa. Vinho branco seco. O suave não fica bom porque o frango vai ficar adocicado. O vinho dá uma suculência no frango. Que, nossa gente, fica muito bom. Quem não quiser colocar vinho, pode colocar aí um 100ml de vinagre. Mas quem puder colocar o vinho, coloca. Porque é o vinho que dá a suculência no frango. E depois também você vai assar e esse vinho vai evaporar. Não tem problema. Já misturei bem misturadinho. Vou acrescentar a água. E por último eu acrescento o sachê de temperos. Esse é pra aves e peixes. E fica muito, muito bom. Quem não gosta, não quiser, não coloca, tá? É opcional. Tempero é a gosto. Você pode colocar o que você mais gosta. E é só misturar muito bem. E vou experimentar pra saber se o sal que eu coloquei foi o suficiente. Se precisar, eu acrescento um pouquinho mais. O importante é que essa água aqui, esse tempero, fique bem salgado. Né, gente? Já tá bem salgadinho, já tá bom. E agora é só colocar esse tempero no frango. Quem não tiver um recipiente assim com tampa, pode colocar num saco, pode colocar numa panela. O importante é depois cobrir, tampar bem, porque esse frango vai pra geladeira. E ele vai ficar na geladeira de um dia pro outro. Tô temperando agora. Agora tá de noite. E eu vou assar esse frango amanhã pro almoço. Olha só. Vou tirar todo o tempero daqui. Vou colocar um pouquinho de água. Olha, eu não vou deixar nada aqui dentro. Um pouquinho de água pra aproveitar. Olha. Tempero maravilhoso. O frango vai ficar aqui. Não se preocupem em ficar virando o frango de hora em hora pro tempero penetrar. Não precisa. O importante é isso aqui, olha. Olha, você coloca o frango com o peito pra baixo. O peito e as coxas vão ficar nesse tempero, olha. Vão ficar mergulhados no tempero. Essa parte é a carcaça. Não tem problema. A hora que você for assar o frango, você vai colocar a carcaça na forma. Então, é essa hora que a carcaça absorve os temperos também. Então, não se preocupem que o frango vai ficar delicioso por inteiro, tá bom? Aqui é só tampar e levar pra geladeira. Vai ficar na geladeira agora, de um dia pro outro. Agora é de noite, eu vou assar só amanhã e na hora do almoço. Ele vai ficar mais de 12 horas na geladeira. Se você puder deixar esse frango 24 horas na geladeira, nesse tempero, fica melhor ainda. O meu não vai chegar a ficar 24 horas, mas vai ficar bom do mesmo jeito. Então, amanhã eu volto pra rechear esse frango e assar. O frango ficou de um dia pro outro na geladeira mais ou menos umas 12 horas. Olha só. Gente, tá perfumadíssimo. Vou tirar daqui, já vou colocar na forma pra rechear. Vou afastar aqui um pouquinho. Vou colocar um papel toalha aqui, umedecido, pra forma não ficar escorregando. Já coloco a forma e coloco o frango. Tirar o frango aqui desse tempero, escorrer, já coloco ele aqui na forma. Olha só como tá bonito. Nesse tempero que sobrou, eu vou colocar os miúdos. Eu acho que eu não falei pra vocês, mas dentro do frango vem um saquinho com miúdos, veio moela, fígado, pescoço e pé. Vou colocar aqui no tempero enquanto eu recheio o frango, porque depois eu vou colocar os pés e os miúdos pra assar aqui também junto com o frango. Não vou servir na ceia de Natal, mas vou comer antes. É pra ir beriscando. Olha, já tá aqui, já tá bem limpinho. Cortei as unhas, lavei muito bem. Geralmente eu congelo. Só pra fazer sopa, pra fazer uma farofa. E esse eu decidi assar aqui. Vou deixar ele aqui de molho, ó. Tá vendo? Enquanto eu recheio o frango. Depois eu tiro daqui e coloco pra assar. Colocar os miúdos pra assar na forma é uma forma de aproveitar os alimentos. Vem, vem bastante, dá pra comer. E é bem saboroso. Recheio é bem rapidinho, bem fácil. Vou colocar tudo e misturar. Aqui eu tenho uma batata grande. Cortei em cubos grandes, olha. Vou colocar aqui a cebola, que eu cortei também em cubos grandes. Lembrando que o recheio é opcional. Pode assar sem recheio, pode só colocar uma cebola ali dentro. Pode colocar só batata. Fica a gosto. Vou colocar o bacon. Bacon eu tenho aqui umas 80 gramas só. Sem o couro. O bacon dá um gosto maravilhoso. Vou colocar um pouquinho de sal. Lembrando que o bacon contém sal e o frango já tá temperado. O chimichurri. Vou misturar. Já vou colocar um fiozinho de azeite. Olha só um fiozinho. E torno a misturar. Quem quiser pode colocar mais ingredientes. Pode colocar cenoura, vagem, cheiro verde. Aí fica a gosto. Hoje eu vou colocar só isso. Só a batata, a cebola e o bacon. E vai ficar delicioso. Tirar daqui. Passar a forma aqui pra frente. Pra começar a rechear. E aí, sem segredo nenhum. Só encher o frango. Lembrando de escorrer bem o líquido, viu? Bem o tempero. Aqui é só ir colocando. Tenta colocar bastante recheio. Aperta bem. Porque a cebola vai murchar. Ela vai diminuir de tamanho. Começa a empurrar com a mão. Mas coloca, gente. Tá vendo? Tem espaço ainda pra colocar. Aqui, olha. Já dá pra fechar. E eu vou fechar com palito de dente. Pode ser palito de churrasco. Pode ser com linha e agulha. Aí fica a gosto de vocês. Como vocês acharem melhor. Vou costurar essa pele aqui. Que é pra não sair o recheio. Depois, a hora que for servir. É só tirar o palito. A pele é dura. Então, precisa ter uma firmeza aqui. Na hora de fechar. Muito cuidado pra não furar o dedo. Fica mais um aqui. Pra ficar bem fechadinho. Aqui desse outro lado. Do pescoço. Olha. Ainda sobrou espaço. E dá pra colocar a cebola que sobrou aqui. Na tigela. Sobrou só isso. Pouca coisa. Então, dá uma fechada. Ou dobra e coloca pra baixo. Tá vendo? Olha. Eu vou colocar um palitinho aqui. Coloco aqui pra baixo. Pra não ficar aparecendo. Peito pra cima. Vou prender as asas. Quem quiser. Pode colocar a asa pra trás. Olha. Mas eu gosto de deixar ele com a asa aqui pra cima. Fica mais bonitinho. Mais arrumadinho. E a asa fica bem torradinha. Já começa a dar uma arrumadinha nesse frango. Prende a asa aqui. Na lateral. Vou prender a outra. As coxas eu vou amarrar também. Pra não ficar um frango aí. Todo abertão. Eu vou usar barbante. Que eu puxo. Pra cá. E tento amarrar aí. Dou uma laçada. E tento amarrar. E depois na hora de servir. É só cortar o barbante. Não tem erro. Cortar esse excesso do barbante. Vou besontar esse frango com margarina. Manteiga, azeite. O que você quiser. Eu vou usar margarina. Uma colher de sopa de margarina. Só pra espalhar aqui. Por cima do frango. Agora eu vou dar uma espalhadinha aqui. Pra colocar os miúdos. Que estão aqui de molho. Nesse tempero maravilhoso. Não precisa deixar esses miúdos. O pé aqui de molho. Junto com o frango. No tempero. De um dia pro outro. Porque depois. Olha. É colocar aqui na forma. O frango vai soltar a água. Vai soltar o tempero. E ele vai cozinhar no tempero. Que o frango vai soltar. Então ele já vai ficar temperadinho. Vou cobrir o frango. Com papel alumínio. E agora é só levar pra assar. Meu forno tá lá. Pré aquecendo. A uns 5 minutos. A 180 graus. Vou colocar o frango. E vou deixar por uma hora. Daqui uma hora eu volto. Pra continuar a receita. Uma hora no forno. Com papel alumínio. Hora de tirar o papel alumínio. Só tá meio feinho. Porque essa coxa tava quebrada. E aí a gente não tem o que fazer. Olha. Os pezinhos cozinharam. Tá até soltando do osso. Tá vendo? Olha. Aqui começa a soltar. É o sangue de dentro. E você pode tirar. Isso aqui. É o sangue que escorre de dentro. Aí é só tirar. O fígado tá macio. Vou deixar ele aqui. Vou virar o fígado. Olha lá. Como é fácil fazer fígado assado. Tá vendo? Fica muito bom. Qualquer dia eu vou fazer. Fígado de galinha pra vocês. Já me pediram pra fazer fígado de galinha no canal. Fígado fritinho. Eu acho que assado fica melhor. Mas vamos ver. Qualquer dia eu posto uma receita aí pra vocês. Tem bastante líquido ainda. E ele vai continuar com esse líquido. Porque ele vai voltar pro forno. Aqui por cima do frango. Eu vou colocar mostarda. A mostarda além de cor. Dá sabor. Mas quem não quiser usar mostarda. Pode usar maionese, azeite, margarina, manteiga. Tá bom? Já espalhei bem a mostarda. E eu vou voltar com esse frango pro forno. De vez em quando. Eu vou lá. E pego um pouquinho desse líquido. E rego o frango. Vou levar o frango de volta pro forno. E quando tiver douradinho eu volto. Ficou pronto. E levou uma hora e meia pra assar. Sem o papel alumínio. Eu deixei o forno a 180 graus. Não aumentei a temperatura. Porque eu queria me certificar. De que o frango estaria totalmente cozido. Então se você aumentar muito aí a temperatura do forno. Pra dourar por fora. Pode ser que o seu frango não fique totalmente cozido. Vou dar uma dica pra vocês. Geralmente eu assava o frango. Já tirava da forma e já ia comer. Era rapidinho. Saiu do forno e já comia. E um dia não deu pra fazer isso. Eu precisei sair. E voltei depois de 30 minutos. Esse frango ficou descansando. Bom, resultado. Fica muito melhor, gente. Então se você tiver esse tempo. Coloca aí um papel alumínio. E deixa o frango descansar por 30 minutos. Ele vai ficar mais saboroso. E é isso que eu vou fazer. Vou tampar esse frango com papel alumínio. E vou deixar ele descansando por 30 minutos. E aí sim eu volto. Porque eu vou tirar os palitos. Vou tirar o barbante. E vou colocar em outra assadeira. Pra servir vocês. Então daqui 30 minutinhos eu volto. Meia hora descansando. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. E agora é a parte mais difícil. Bom, eu vou colocar o frango aqui nessa travessa. Vou usar as duas espátulas. A posição aqui. Meio ruim. Ele gruda um pouquinho. Eu não aconselho vocês colocarem papel alumínio no fundo da forma. Porque gruda. O frango gruda no papel alumínio. Gente, esse frango tá pesado. E eu quero tirar sem quebrar. Aí aqui vocês podem enfeitar com batatas. Com frutas. Quem gosta de frutas. Com farofa. Aí fica o gosto de vocês. O meu vai ficar assim mesmo. Olha, eu vou tirar o palito. Não tirei antes. Porque eu tava com medo da asa despedaçar. Esse caldinho aqui maravilhoso, olha. Tá todo o sabor do frango. Dá pra você colocar aqui um pouquinho por cima. Não precisa colocar muito não. Mas coloca um pouquinho. Aí você pode reservar um pouquinho. Desse caldinho, desse óleo. Que a maior parte é óleo. Num recipiente, uma tigelinha. Na hora que você for arrumar a sua mesa. Você pega. Aquece o frango. E depois coloca um pouquinho desse líquido por cima. Pro seu frango ficar molhadinho. E brilhante. Vou tirar aqui, olha. Aqui tá vendo? Abriu um pouquinho. As batatas estão super macias. Esse tempo que ficou no forno. Pra isso. Pra cozinhar bem o frango. Cozinhar as batatas. Tirar com cuidado. Olha, você roda. Porque aí desgruda. E esse barbante aqui eu corto com a tesoura. Tesoura pra cozinha, viu gente? Pronto. Olha como ficou bem fechadinho o frango. Ficou lindo, né? E agora sim. Vamos lá? Vou servir vocês. Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.